Ao amanhecer As estrelas se despedem Sem saber a alegria que me traz Ao anoitecer Elas voltam a brilhar no céu Como nosso amor Que não se acaba Ao amanhecer Acorde e não te vejo Sem que é por ir verdadeiro O nosso amor Faço o tempo que passar Sempre ainda irá voltar Tudo como sempre estava Ficará Faço o tempo que passar Talvez sempre procurar Mesmo assim Ela sempre volta Faço o tempo que passar Sempre ainda irá voltar Tudo como sempre estava Ficará Etapa Ficará No 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 Mãe... Ao amanhecer As estrelas se despertem Sem saber a alegria que me traz Ao anoitecer Elas andam a brilhar no céu Com o nosso amor Que não se acaba Faz o tempo que passa Vem cá, vai e a volta Tudo como sempre estava Ficará Faz o tempo que passa Sem mais ideia, vai e a volta Tudo como sempre estava Ficará Ao amanhecer Acorde e não te vejo Sempre puro e verdadeiro É o nosso amor 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí